Agora, pessoal, eu vou construir uma outra função chamada Conte.Valores. Conte.Valores, porque aqui eu tinha Conte. Vou construir uma chamada Conte.Valores, que vai contar quantas células possuem valor, não importa se o valor é de texto ou se o valor é numérico. A Conte.Valores só não conta as células vazias. Vamos fazer passo a passo, então, como funciona a Conte.Valores. Conte.Valores igual Conte.Valores, abre parênteses, e agora eu vou colocar, observa, B1, D3. Olha o intervalo que eu usei agora, fica bem atento, eu mudei o intervalo. Igual Conte.Valores, abre parênteses, B1, D3. Sabendo que a função Conte.Valores, ela só conta as células que não estão vazias. Mas não importa se o valor é textual, o valor textual conta. Se tiver um texto, conta? Conta. Porque texto é valor. Ah, mas não é valor numérico. Não importa, ela conta qualquer tipo de valor. Não importa se o valor é textual, se o valor é numérico. Não importa, Conte.Valores conta todas as células que não estão vazias. Então, a regra é bem simples, na Conte.Valores só não conta as vazias. Mas tem que observar qual é o intervalo que ele está pedindo. Neste caso, B1, D3. Observa, B1, pontinho aqui na parte superior esquerda da célula B1. Dois pontos D3, para verificar o intervalo, pontinho na parte inferior direita da segunda indicação, depois dos dois pontos, que é a célula D3. Sempre lembrando que o dois pontos indica intervalo. Então, é da célula B1 até a célula D3 e todas que estão entre elas que eu vou ter que avaliar. B1, dois pontos D3, entram estas células aqui. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove células nesse intervalo que vai de B1 até D3. Agora, quantas destas nove células possuem algum tipo de valor? Quer dizer, quantas não estão vazias? Porque aqui, esta está vazia, está vazia, está vazia. Mas essas aqui não estão vazias, elas têm valor. Aqui, pedido é texto, mas é valor textual. Aqui é valor numérico, valor numérico, valor textual. É data, que também é valor numérico. Então, quantas células eu conto que tem algum tipo de valor neste intervalo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Não, não, não. Então, contei seis células com algum tipo de valor. Quando eu der Enter, a resposta que apareceu, observa aí, é seis. Por que a resposta foi seis, professor? Porque eu contei seis células com algum tipo de valor. Não importa se o valor é textual, se o valor é numérico, só não conta as células vazias. É assim que funciona a função conte.valores. Por isso que quando eu dei Enter, vou repetir, o resultado foi seis. Bem, nós temos... Tchau, 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 tchau.